Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estevejando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Espaços liminários. Lá no canal do TXL, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Esse daqui foi um vídeo lá de uns mitos, é um dos mitos lá da Twitch, dá um dos inscritos lá. Eu peço pra vocês acompanharem comigo, até pra poder entender sobre o que é essa parada. Pra mim, isso daqui é um título até um pouco vago, não sei exatamente do que se trata, não sei se é um jogo, se é um filme, se é uma teoria, sei lá, mas bora descobrir aqui naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Então logo é deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o nevão. Se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão! Vem brincar comigo, vem! E peço pra vocês darem uma olhada aí na minha descrição do vídeo, galera, tem um no editor aí me ajudando, dá uma passagem no canal dele, tá? É offline, no caso online é com três no final, é verdadeiro, não sei porque o pessoal faz isso, mas tudo bem. O cara tem um canal no YouTube, tá aí, tá me ajudando aqui a editar os vídeos, beleza? Então, dá uma força pro cara, e é isso aí! Ele até charada do meu filho, né? Que fofinho! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o Rearte, é claro, depois da vinheta, valeu! Aleixandri Maria! Você se sente estranho? Ou sente que há algo faltando nessas imagens? Esses locais que costumavam ter pessoas hoje tão vazios? Lembra do supermercado ou da vendinha perto da sua casa que você ia com seus pais ou familiares pra comprar coisas pra casa? Então, agora pense nisso vazio, apenas você lá, ou por exemplo, a sua escola. Com tantas pessoas normalmente, muitos idiotas, alguns amigos, algumas crianças, etc, etc. Agora imagine esse local vazio, apenas você lá. Bom, sejam bem-vindos ao meu vídeo sobre espaços liminares. Já vi que ele vai abordar um assunto que é uma das coisas que me deixa muito desconfortável. Espaços, assim, literalmente vazios, sem ninguém, só eu ali e mais ninguém. Não importa se tá iluminado, se tá escuro, mas um espaço, assim, gigante e só eu ali. Tipo, onde eu falo e o eco vai longe, tá ligado? E ninguém responde. É um dos meus medos, assim, tá ligado? Eu sou um cara meio estranho nessa questão. Eu, particularmente, eu não gosto de muvuca também, tá? Eu acho que eu já falei isso, eu não lembro em qual vídeo, mas eu falei, eu acho que foi até de fobias do... O Roll Station, eu não lembro agora. Mas que... Eu sou, assim, eu particularmente não gosto também de ficar num lugar desse jeito aí, que pelo visto é o tema do vídeo. Super vazio, sem ninguém, mas também eu não gosto de muvuca. Da última vez que eu tive, a maior muvuca que eu participei, que eu tava, foi quando eu levei a minha esposa no show da Sanji do Júnior. Isso foi em 2019, antes do meu filho nascer. Meu amigo, caraca, eu quase passo mal de tanta gente, mano. Tinha mais de 100 mil pessoas, meu Deus do céu. Caraca, eu sou um cara, assim, equilibrado. Eu quero que tenha pessoas, mas não que me sufoquem, tá ligado? Bom, pra gente responder isso, a gente tem que voltar lá pro passado, quando a nossa espécie ainda estava em desenvolvimento. O ser humano sempre foi um animal fraco em questões físicas, lento, e poderia ser pego por qualquer outro animal com facilidade. Por isso, o ser humano anda em grupos. E isso junto com a fala e a racionalidade fizeram com que o ser humano se tornasse a espécie mais dominante no mundo. O ser humano sabe que sozinho ele é fraco e indefeso. Mas hoje os tempos mudaram, não necessariamente você vai a uma floresta caçar. Você pode conseguir alimentos com um pedaço de papel, que você obtém trabalhando para outro ser humano. Mas não podemos esquecer, nós ainda somos macacos falantes. E nossos instintos não gostam dessa sensação de solidão, por exemplo. Se você está em uma floresta segura como a cachoeira, mesmo sozinho não vai lhe causar um desconforto, provavelmente. Mas em uma cidade, por exemplo, agora fantasma ou vazia, isso é perturbador. Um lugar que já foi um palco de milhões de vidas, hoje silencioso. As únicas coisas que permaneceram lá são as estruturas e o tempo. Gente, perdão, esqueci de falar antes. Ventilador tá ligado. Se vocês perceberem que tá tendo tipo um enchiadozinho assim, é por causa do ventilador. Porque tá calor, mano. Hoje tá calor, tá? Agora você está sozinho, em uma cidade imensa, não há pessoas pra te ajudar. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que tem por lá, nessa grande e vazia cidade. Até que irracionalmente você começa a ficar com medo. Porque pela primeira vez, você está verdadeiramente sozinho. Bom, o melhor jogo pra demonstrar isso é o nosso bom e velho Mario 64. Ah tá, sei o meu nome. É, Mario 64. Pra mim o melhor jogo, porém mais assustador, da franquia Mario. Mas por quê? Primeiro, tente fugir pelas planícies. Você verá que está em uma ilha flutuante, sozinho. Abaixo de você soa o Void, sem saída. Você está preso naquela ilha, com um castelo imenso e vazio. Você entra lá esperando a atividade, até porque é um castelo gigante. Mas não, só você e alguns Toads, que repetem as mesmas e mesmas coisas o tempo inteiro. Eles apenas foram programados, sem nenhuma vida genuína, dentro daquele castelo gigante. E naquele castelo, há diversos quartos sem sentidos. Você não encontra um dormitório, uma sala, cozinha, banheiro. Tudo que tem lá são quartos bizarros. Ou talvez o jardim, rodeado por fantasmas. E a casa mal-assombrada, a Big Bus Hunt. Essa fase é assustadora. Olha essa trilha sonora. A imagem bobou, mas já volta. Enquanto isso, aprovem esse belo som. Aproveitem, perdão esse belo som. Meu Deus, ô leitura, merda, hein? Se você não se importa muito com a música, então que tal o piano? Essa fase é realmente estranha. Ela é propositalmente dessa maneira. Agora, e a fase mais estranha do jogo? A Wet Dry World. Mas antes, vamos analisar o que é cada fase. Por exemplo, a Jolly Roger Bay se passa no mar. Ou talvez a Cucu Mountain, que se passa em uma montanha, obviamente. Até a Big Bus Hunt tem uma identidade. Uma mansão. Mas e essa fase? Que porra é essa? A skybox dela parece uma cidade submergida e abandonada. Onde as pessoas já viveram e foram felizes, tristes, tiveram sentimentos. E hoje, devido ao tempo, tudo foi destruído. Eu sei que aquilo é uma imagem de uma cidade na Espanha, mas... Ela embaixo da água é meio estranho. E por que o Mario está dentro de uma caixa lá? Será que ele está sendo vigiado? Ou talvez palco de entretenimento de outros seres? Que estão fazendo o Mario lutar contra bichos mais bizarros e mecânicos do jogo? E quanto à cidade abaixo da caixa? Aquela cidade submergida literalmente? Agora vemos as casas em 3D, abandonadas e sem vida. Normalmente um lugar que já teve pessoas, ou vida ao menos. Hoje fantasma. E assim nós nos perguntamos, como isso aconteceu? Será que alguém morava ali? E será que eles estão bem? Enfim, nunca saberemos as respostas. Depois do meu vídeo de iceberg de Bully, eu percebi que muitas pessoas, elas também tinham esse sentimento de vazio e que tinha algo estranho durante o período noturno do jogo. E eu acho que a explicação pra isso é que toda aquela cidade agitada, com pessoas falando, se batendo, durante a noite ela fica tão... vazia. Principalmente quando vamos pra floresta ou ar industrial, só dá pra ouvir os grilos. Tudo isso parece tão estranho e bizarro. O Jimmy andando por aquela cidade sozinho, sem os barulhos, sem as pessoas que tinham antes. Tudo te dá uma sensação de desconforto muito estranha, eu diria. Outro jogo que podemos pegar como exemplo é o Minecraft, que tem construções como fortalezas, ruínas de portais, ou ruínas aquáticas. Tantos locais que provavelmente já foram obras humanas, hoje vazios. O Minecraft nos dá a sensação de que somos o único ser humano vivo. O único mob que se aproxima dos humanos são os villagers, mas eles continuam tão burros e sem força comparados a nós. E sem falar das vilas abandonadas, cheias de teias e sujas. Até mesmo os villagers foram mortos de lá. Outro mistério que temos são os discos, tipo, quem gravou eles e por que obtemos eles após o Creeper ser morto por um esqueleto? Tantas perguntas, poucas respostas. Afinal, estamos sozinhos. Ninguém vai nos ajudar a resolver esses mistérios a não ser nós mesmos. Cara, assim, vocês sabem que eu joguei com vocês aí Minecraft na Twitch. Eu não me senti desconfortável em jogar Minecraft com vocês, justamente porque eu estava com vocês. Mas, mano, eu acho, talvez, que se eu estivesse jogando sozinho, me sentiria um pouquinho desconfortável. Não tanto, de repente, porque é um jogo quadradão, é um jogo assim, que não é aquela coisa que... Como é que eu posso explicar isso? Que é muito real, tá ligado? Pelo fato dos personagens serem quadrados. Não é, tipo, aquele formato de uma pessoa real, ali, 3D, bonitão, aparecendo como se fosse uma pessoa de verdade. Não. É um jogo ali que, por mais que tenha umas partes assustadoras, mas ainda é um jogo quadrado pra caraca. Enfim, mas mesmo assim me daria um pouquinho de desconforto, talvez, se eu não tivesse jogado com você na Twitch. Agora, um jogo que me deixou um pouco desconfortável na época que eu joguei, que eu não cheguei a zerar, ah, eu só matei, eu acho que o primeiro boss foi Shadow Office de Polossus, o do Playstation 2. Maluco. Ô joguinho sinistro, cara. Porque, embora ele seja, assim, muito contemplativo, ele já falou sobre isso, né? Eu acho que eu não lembro agora qual foi o canal que falou. Sobre, não sei se foi o Clark, não, Clark não. Eu não lembro agora qual foi. Perdão, cara, minha mente é... Enfim. Mas, ele falou tanto do primeiro, que é do Playstation 2, e também do Playstation 4, eu acho que tem, se eu não me engano. E, mano, é muito contemplativo, assim, as imagens, os locais por onde o personagem principal passa, tá ligado? É muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, é desconfortante, porque é só você e a sua égua, tá ligado? Ali, cavalgando por ali, rumo a sabe-se lá onde, pra quem não conhece o jogo, assim, como eu. Até você achar alguma coisa, caraca, é muito desconfortante, meu Deus. O próprio Clube Penguin pode ser assustador dessa forma. Entre um server sozinho, com a música da pizzaria tocando. Você está sozinho, ou no dojo, não há com quem lutar. Você está sozinho. Talvez na antiga e movimentada pista de dança? Não, você continua sozinho. As mesmas músicas tocam, as mesmas construções existem, mas tudo isso nos passa de uma sociedade, que já foi deixada pra trás, que foi abandonada. E hoje, só há você lá. Tudo aquilo que já foi palco de muitas amizades e momentos felizes, pinguins convidando os outros para festas no plaza, ou pinguins indo juntos derrubar o iceberg, hoje é apenas uma ilha de gelo no meio do nada, abandonada. E os jogos Cersei? Eu pretendo fazer um vídeo só sobre eles no futuro. E eu acho que, dentre todos os exemplos, esse seja ainda melhor que até o próprio Mario 64. Experimente você agora. Entre em algum mapa como Engine Source de qualquer jogo, seja CS, Half-Life 2, Portal, TF2, Garry's Mod, etc. Entre você agora em um mapa qualquer com ambientação e fique sozinho lá por alguns minutos. Sozinho, com todos aqueles prédios e construções nostálgicas. Barulhos de buzina, pessoas conversando, e nada, você está sozinho lá, apenas ouvindo esses sons, sem ter ninguém. E esse é único. Pois diferente dos outros que eram apenas vazios, esses você ainda pode ouvir pessoas e movimentação, mas não há absolutamente nada. Isso cresce o sentimento de paranoia em você, um medo. Os jogos Cersei, quando você está sozinho, são simplesmente perturbadores. Se você não acredita em mim, eu te desafio aí, depois desse vídeo, testar isso e depois você me diz se você sentiu algo estranho ou não. Não, obrigado. É, eu estou bem. Eu quero continuar bem. Bom, vocês já pararam pra pensar que essas imagens que estão passando foram feitas por alguém? Que se dedicou horas ou dias pra fazê-las? Imagens estranhas, nostálgicas e etc. Que foram milimetricamente pensadas pra nos causar esse desconforto. E uma das coisas mais famosas, que nesse caso não é necessariamente uma imagem, mas também tem jogos e etc. É as Backrooms, na qual eu já tratei no canal durante o iceberg do Club Penguin. Mas pra quem não viu e não sabe o que é, basicamente resumindo bastante, esses são corredores semelhantes de escritórios, que são quase infinitos, cerca de 600 milhões de milhas quadradas. E você para lá se você noclipar pra fora da realidade. Isso é basicamente uma creepypasta, mas entra muito bem nesse tópico de espaços liminares, um local vazio que muitos conhecem, um escritório. Mas hoje só você e aquela criatura lá. Mas tem algo muito mais estranho nessas imagens do que só medo e solidão. Que é a nostalgia. Muitas dessas imagens parecem lugares que eu já estive. Talvez vocês até se identifiquem com alguma delas, mas não estamos sozinhos. Isso acontece com pessoas do mundo inteiro. Até por isso existem vários vídeos de imagens nostálgicas, não só dos Estados Unidos, mas também da Rússia, Canadá, Alemanha e até mesmo do nosso Brasil. E eu até acredito que grande parte disso aconteça pelo motivo de que ela contém coisas muito familiares para nós. E essa junção de coisas familiares, mesmo que seja uma imagem confusa e sem sentido, essas coisas familiares estão no nosso subconsciente, de maneira desorganizada e confusa. Fazendo a gente sentir que já vimos esses locais. Bom, existe um termo em grego chamado Kenopsia, que em português significa vazio. Mas isso se refere a lugares que deixamos para trás. Como assim, Chuxio? Bom, deixa eu te explicar. Isso se refere ao que eu disse antes, de lugares que eram populados, mas foram deixados para trás. Dando essa sensação vazia de que há algo faltando lá. Como se mudar de casa, ou uma escola vazia e abandonada. Um parque de diversões vazio, um playground para crianças sem crianças. O que foi feito com intuito e abandonado por outro. Lugares... Eu acho que esse da escola vazia... Eu acho que é o brabo, mano. Tu entrar numa escola, assim, literalmente vazia, tudo escuro, tudo estranho, assim... Meu Deus do céu. Que são os mesmos fisicamente, mas a sua aura agora é vazia. O seu intuito agora é vazio. A escola continua com as carteiras, lousas, salas, mas elas servem de que agora? Servem ao vazio. Pois elas foram deixadas para lá por quaisquer motivos que sejam. Apenas abandonadas. O mundo que você lembra, e outras pessoas também, já não é mais o mesmo. Tudo foi destruído pelo tempo. E apesar de tudo, no final, você vai ter andado pela sua antiga casa, ou antiga escola sem saber muitas vezes que tantas coisas mudaram. Todos os momentos felizes e tristes passados por lá. Agora estão no passado, e de forma melancólica, você vai para uma nova fase da sua vida. E o seu antigo eu chega ao fim. Outro termo que existe é a anemoia, que é sentir nostalgia por algo que nunca vivemos. Como vendo imagens antigas, vemos crianças felizes brincando da maneira delas em lugares que você nunca viu na vida. Mas por que sentimos nostalgia disso, se nem estávamos vivos nessa época? Bom, porque isso é contagiante. Você pode nunca ter vivido o que aquelas pessoas viveram, o que aquelas crianças estão vivendo. Mas no final, todos somos semelhantes, todos somos humanos. Quando éramos crianças, também tivemos nossos momentos de felicidade. E vendo essas crianças, você se coloca naquela situação, e você lembra do seu passado. Nós respiramos o mesmo ar que aquelas crianças. Vimos o mesmo sol, a mesma lua, o mesmo chão, no mesmo planeta, e o mesmo céu. Apesar de vocês serem diferentes no final, somos iguais. E olhando para essas crianças, é como olhar para um espelho. Você se vê lá. Aquilo é o seu reflexo. Retratado por coisas que você nunca viveu. E isso explicaria a nostalgia que sentimos, mesmo muitas vezes, vendo algo que não passamos necessariamente. Eu já senti nostalgia por imagens no Canadá, Rússia, Europa, etc. Por conta da neve e isolação. Sendo que eu nunca passei por uma circunstância dessa. E eu aposto que você também já teve seus momentos de anemônia. E isso não acontece apenas com imagens ou situações. Também pode acontecer com músicas, jogos, e diversas outras coisas. Quem nunca foi escutar uma música pela primeira vez, mas ela se parecia muito familiar. Isso acontece frequentemente com milhares de pessoas ao redor do mundo. Você não está sozinho. Vocês viram que espaços liminares não podem ter uma exata definição sólida, já que pra muitos isso tem sensações diferentes, seja de vazio, nostalgia, alegria, além de que muitos espaços não agradam a todos. Tudo depende da percepção da pessoa, mas o mais interessante dessas imagens é o como elas foram feitas, apesar de serem imagens com qual intuito elas foram montadas. Será que elas foram pra nos dar essa sensação nostálgica, essa confusão? Ou será que isso só foi uma consequência de uma imagem que não tem vida, ou que tem aspectos... nostálgicos? E vamos além. As pessoas que fizeram isso tiveram um trabalho gigantesco pra fazer essas imagens. Tiveram que arquitetar toda a estrutura, e usar cores de maneira correta pra fazer imagens como essas. imagens que trazem algum desconforto e para outros nostalgia, ou talvez ambos. A resposta de muitas dessas imagens serem tão familiares e vazias, são simples até. Muitas pessoas acreditam na ideia de reencarnação, ou em outras coisas, mas não. É mais simples que isso. O vazio delas são porque são fotografias de lugares abandonados e vazios, ou por serem feitas de maneira artificial por computador. E por que serem familiares? Bom, por exemplo, esses bufês se parecem muito com aqueles que íamos em festas quando éramos menores, com diversos aspectos que lembramos, como chão colorido, ou talvez imagens de fazendas. Lembramos muito disso por conta dos desenhos. Muitos desenhos infantis das galeras dos anos 90 e 2000, se passavam em terrenos semelhantes, ou talvez esses filiperamas que vimos quando éramos crianças, em comerciais. Ou talvez imagens de jogos antigos, como o próprio Mario 64, porém distorcida. Mas tudo é o mesmo, tem mesmo aspectos, texturas, auras semelhantes, por exemplo essa piscina, é um grande exemplo disso. Ela é uma imagem claramente artificial, mas com muitos aspectos de uma piscina normal, com diversos tobogãs e etc. Mas além dessas, existem outros tipos de imagens de espaços liminares, como essas imagens que tem mais esse tema de terror, algo aterrorizante por trás, algo maior e sobrenatural. Essas junto com outros aspectos nostálgicos, nos trazem o medo imenso do nosso passado. Porque, e se eu realmente estivesse nesses locais, o que é esse ser estranho? Mesmo sabendo que essas imagens são falsas, e esse ser também, continuamos com medo pelo motivo que eu já disse. Essa imagem está mexendo com o nosso passado, e está colocando coisas obscuras sobre ele, nas quais podemos ser facilmente enganados, já que provavelmente temos nostalgia desses lugares quando éramos crianças. Falando nisso, eu andei vendo várias imagens sobre espaços liminares, e tiveram algumas que simplesmente me arrepiaram muito, que eu realmente senti muita nostalgia, eu me senti muito bem vendo elas. Como essa de construções numeradas e rodeadas por neve, ou essa do parquinho com a neblina, essa do quarto cursed do Mario 64, ou essa casa na neve rodeada por uma floresta, inclusive, eu tenho quase certeza que eu já sonhei com uma casa semelhante ou algo do tipo, mas eu não me lembro muito bem. Enfim, tem diversas dessas imagens que realmente me dão essa sensação nostálgica e estranha, e muitas delas devem mexer com vocês também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo diferente de conteúdo, porque eu curto bastante e pretendo trazer mais pro canal, mas o próximo vídeo provavelmente vai ser o Iceberg de Zelda. Enfim, eu sou o Chux, um abraço a todos, e falou. É isso gente, esse daí foi o Chux, eu me trazendo o vídeo aí, com uma pegada bem interessante, eu achei muito legal, pode trazer mais do Chux, porque eu gostei do tema, muito interessante, muito bom, traz de outras paradas assim, fobias também, é interessante também. É, 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 cara, ele só falou verdades aqui, e ele me fez lembrar de muita coisa, essas imagens, principalmente de festas, assim, de locais vazios, no caso de festas, meio que me fez lembrar da época que eu participava, quando me chamavam pra alguma festa, que hoje eu não tenho tanta medo assim pra me chamar pra festa, mas tudo bem, né, mas eu também lembro, da época que eu trabalhava com fotografia, né, eu meio que tô parado, se você não sabe, eu também trabalho com fotografia, né, mas eu já tirei várias fotos de aniversário de criança, de um ano, dois, três, quatro, cinco, até quinze anos de idade, e geralmente, os locais eram dessa forma, mas não vazios, né, eram locais assim, até com muita gente, mas dá um desconforto mesmo, quando você vê aquilo tudo vazio, mas é, enfim, é um negócio meio estranho, crescendo mano, eu particularmente sou meio estranho, ehehehe. É isso gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, você já sabe como é que funciona, deixe nos comentários os vídeos que vocês querem, que eu acho que tá com vocês, que eles tiverem mais likes e ups, né, eu estarei vendo como é um prazer, tá, quero deixar meu agradecimento pra vocês, que são membros do canal, que tem me apoiado aqui, tá bom, aqui no YouTube, muito obrigado, você não sabe como me ajudou, e é claro, você que mesmo não sendo o mesmo do canal, mas você é inscrito no canal, tem me ajudado com like, com comentários e compartilhamentos, cara, você também é fera, você é muito obrigado, eu deixo meu agradecimento pra todos vocês, e é claro, a galera da Twitch também, que tem me acompanhado lá, me seguindo, ou se inscrevendo também no canal da Twitch, muito obrigado, vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu, eu não sei como é que tem gente, que gosta desse canal, da Twitch galera, até parece que eu gosto de se inscrever nisso, oi, bom, já que você gosta de falar merda, então, né, não, 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 se fuder, alexandri-mário alexandri-mário